O Sr. Deputado deverá saber que as medidas que constam deste orçamento são minhas, mas o déficit que as obriga não é meu. Diz o Sr. Deputado que o crescimento e o emprego serão sacrificados. Não, Sr. Deputado. É exatamente ao contrário. O crescimento e o emprego seriam sacrificados se o Governo não assumisse as suas responsabilidades e não apresentasse uma proposta de orçamento de Estado que fosse credível, que fosse confiável, que não trouxesse previsões de receita irrealistas, suborçamentação nas diversas áreas do Estado que os Governos sabem que serão incapazes de cumprir, metas que representam apenas intenções que não são depois realizadas. Aquilo que mais mata o crescimento e o emprego é a mentira e a ocultação, quando o país não se apercebe da real situação em que se encontra e quando todos aqueles que são chamados a um exercício de poupança, de austeridade, de exigência e de rigor julgam que estão a viver num mundo que não é aquele com que deveras se têm de confrontar. Mas, Sr. Deputado, há mais de mil milhões de euros de despesa que não foi ordenada por mim nem por nenhum membro deste Governo que precisa de ser corrigida em 2012. E essa é uma das razões porque a nossa austeridade em 2012 terá de ir mais longe do que aquilo que estava na classe. Mas, Sr. Deputado, a única razão por que esta austeridade vai ser necessária é porque é preciso atingir a meta que está justamente no memorando da Troika. E não qualquer outra. Não iremos reduzir mais o déficit além do que está previsto na Troika. Mas, para atingir esse valor, nós precisamos de mais medidas. Mas, Sr. Deputado, o Governo assumiu as suas responsabilidades tomando as medidas que são necessárias para atingir essas metas. E, para atingir essas metas, o Governo precisava de encontrar, em razão das contas que foram apuradas, cerca de 2 mil milhões de euros. Em medidas transversais na sociedade portuguesa que fechassem o gap para 2012. As medidas que ontem anunciei correspondem a esse propósito. Se o Partido Socialista tem nesse valor medidas alternativas, nós gostaríamos de as conhecer. Diz o Sr. Deputado que o memorando da Troika previa um valor para o déficit em 2011. É verdade. Era de 5,9. O INE apurou, até junho deste ano, um déficit de 8,3. Com certeza que o INE lhe deu essa informação. Finalmente, Sr. Deputado, diz o Sr. Deputado que quer ver as contas e discuti-las para saber se temos uma base de partida amplamente reconhecida por todos, para que o exercício orçamental daqui para a frente seja inteiramente transparente. Sr. Deputado, já lhe o comuniquei pessoalmente e digo aqui publicamente, estamos totalmente disponíveis para ver todas as contas que o Sr. Deputado entender com o Instituto Nacional de Estatística e com o Unastar. Muito obrigado.